Então, meus amigos, demorou, mas chegou. Enfim, a nova Playstation Plus desembarcou no Brasil, cara. Nesse vídeo a gente vai fazer tanto upgrade, dar uma olhada no catálogo e conferir ali o que ela tem a nos oferecer. Bora! Então, meu amigo, hoje dia 13 de 6 de 2022, data muito aguardada, está sendo lançada no Brasil e nas Américas a nova Playstation Plus. Serviço que quem acompanha o canal sabe terão níveis de assinatura. As assinaturas antigas da Playstation Plus agora já viraram um nível essencial, que praticamente não vai mudar nada da Plus que a gente tinha anteriormente. Mas também aqui no Brasil teremos o nível extra, que você assinando te dá acesso a uma biblioteca de mais de 400 jogos para PS4 e PS5. E também você continua com os benefícios do nível essencial. Mas também aqui no Brasil teremos o nível deluxe, que assinando ele você tem acesso a uma biblioteca de jogos clássicos. PS1, PS2, PSP e remasterizações do Playstation 3 para o PS4. Eu sei que quem acompanha o canal sabe isso de letra, mas eu tenho que sempre contextualizar para quem não acompanha. Enfim, vamos lá. A partir das 9 horas da manhã, mais ou menos, já apareceu aqui no meu Playstation 4 o símbolo, esse aplicativo da nova Playstation Plus. Eu já fiz um vídeo assinando em contas estrangeiras quando ela chegou lá, mas vou mostrar aqui de uma maneira mais fácil. E entrando aqui, você já pode conferir que lá no canto tem o símbolo da Plus essencial. Eu já era assinante da Plus normal, a partir de hoje, dia 13, virou essencial. Então se a gente vier aqui em novidades, ele já vai mostrar a tela de upgrade, que é o passar da Plus essencial para o extra ou deluxe. Vamos olhar os valores aqui no meu caso. Então tá aqui ó, esses valores para fazer upgrade vai mudar de pessoa para pessoa, pois depende do tempo restante de assinatura que você tem na sua conta. Então varia de pessoa para pessoa. Só para vocês terem uma noção, a minha assinatura da Playstation Plus vai vencer no dia 27 do 11 de 2022. Então eu ainda tenho, ó, julho, agosto, setembro, outubro, novembro. Cinco meses, mais ou menos, ali de assinatura. Para eu mudar da minha Plus, que é essencial para a deluxe, fazer o tempo restante de assinatura virar deluxe, eu vou ter que pagar, no caso aqui, R$ 87,45. Aí ele mostra ali para mim que eu ainda tenho 167 dias. Então eu vou ter que pagar a diferença desses 167 dias, diferença de valor. Se eu quiser passar para o extra, os mesmos 167 dias caem para 64 e 44. Então isso aqui vai variar de pessoa para pessoa. Mas é bem aquilo que a gente imaginava mesmo. Paga a diferença de valor. Vou dar outro exemplo aqui para vocês. Nesta conta, eu tenho apenas 45 dias de assinatura da Playstation Plus, no caso, essencial. Olha aqui quanto fica, ó. 45 dias. Se eu quiser passar para o extra, R$ 27,80. Se eu quiser passar para o deluxe, eu vou transformar esses 45 dias por R$ 37,91. Então isso varia de pessoa para pessoa. Comenta aqui embaixo quantos dias você tem e quanto ficou o seu upgrade. Se você, lógico, vai fazer ou não. Então voltei a minha conta brasileira mesmo para a gente fazer o upgrade nessa conta aqui, para a gente ver na prática. Então eu já vou assinar logo o deluxe. Vou pagar a diferença de valor e vou transformar os meus 167 dias restantes em deluxe. Você pode ver aqui, ó, do lado da minha cabeça, eu tenho R$ 124 nessa conta. Então você pode transformar com o saldo da sua carteira, via gift card, do jeito que você quiser. Então vamos aqui. Vamos lá. Ele vai mostrar que eu estou saindo do plano essencial. E no meu caso eu estou passando para o deluxe. A gente vai lá no PS5. Eu vou mostrar os benefícios e o catálogo disponível no Brasil. Vamos lá em continuar. R$ 87,45. Beleza. Vou confirmar a compra. Então beleza. Tá aí, ó. Alterei de essencial para deluxe. Então aproveitando ainda o tema upgrade, meu amigo. Há pouco tempo eu fiz um vídeo aqui no canal a respeito sobre um benefício, sobre um desconto que a Sony estava dando lá no Japão para quem tem muito tempo na conta. Vamos supor que a pessoa tem 5 anos de PlayStation Plus essencial. Se ela fosse cobrar a diferença integral, seria uma pancada maior do que já é. Mas recolhendo informações aqui do pessoal lá do nosso grupo de membros, aparentemente há um teto máximo. E é exatamente esse valor aqui que você está vendo. Essa print aqui é do Lucas. Obrigado, Lucas. Olha lá. Ele tem 1.826 dias na conta. Isso dá aproximadamente 5 anos. E o valor dele saiu R$ 474,90. Ainda é um valor muito alto para fazer o upgrade. Mas se a PlayStation fosse cobrado 5 anos, daria mais. Só para exemplificar aqui no caso do Lucas, pessoal. A gente sabe que a diferença de valor da Plus essencial para a Deluxe é R$ 190,00 um ano. A diferença de valor. Então, no caso dele, 5 anos, se fosse cobrar integral, seria R$ 190,00, que é a diferença de valor, vezes 5 anos. Estou arredondando. R$ 950,00. Então, saiu R$ 474,00. Muito caro, mas é melhor do que seria. É um valor muito alto para fazer upgrade ainda, cara. É uma pancada só. Mas eu quero te dar outro exemplo aqui. Olha aqui, o Diego Mourão também, lá do nosso grupo de membros. Valeu, Diego. Na conta dele, já mostrei ela aqui no canal, ele tem Plus até R$ 2035,00. Olha lá, R$ 4845,00 dias. Isso dá cerca de 13 anos de assinatura da PlayStation Plus, cara. E você pode ver que o valor é o mesmo da print do Lucas. Ou seja, eu imagino que a Sony tenha um teto máximo. Vamos supor que seja 3 anos, 5 anos. Eu não sei ao certo. Mas se o valor do seu upgrade chegou acima desse valor R$ 474,00, não importa. Pagando esse R$ 474,00, você pode transformar todo o seu tempo restante, no caso aqui da Deluxe. No caso do Extra, R$ 339,00. Olha aqui no caso dele. Ele mandou uns prints lá. O upgrade dele para a Deluxe, se fosse cobrado integral, os 13 anos de Plus, daria R$ 2.520,50. Vamos pôr aqui mais ou menos R$ 190,00 por ano, né? A diferença de valor. R$ 190,00 vezes 13. Mais ou menos isso aí mesmo. Olha lá, um pouco a menos, porque ele tem uns dias a mais lá. E saiu R$ 474,90. R$ 81,00 de desconto, cara. Então, repito, R$ 474,90 é caro? Lógico que é, cara. Mas, comparado a uma pessoa que tem 13 anos, uma que tem 5, uma que tem 10 anos, é um desconto muito interessante. Porque seria absurdamente caro. Então, esse foi um lance muito vantajoso para quem tem muito tempo de assinatura. Lembrando que esse valor você pode parcelar via gift card. Você compra o gift card parcelado e vai pagando aos poucos, pelo menos é uma ajuda aí. Mas, então, eu creio ter ficado bem clara a questão do upgrade. Varia de pessoa para pessoa, mas existe um teto máximo. Mas, vamos lá. Estou aqui na minha conta brasileira, no PlayStation 5, para a gente dar uma olhada no catálogo que está disponível no Brasil. Esse aqui, sim, é o oficial brasileiro. Você já pode conferir que a minha assinatura está Deluxe, porque justamente nós fizemos o upgrade lá no PS4. Se você quiser somente o plano extra, não quer o Deluxe, você vai ter acesso a esta aba de jogos aqui. Catálogo de jogos. Então, vamos dar uma olhada. Vou passando, não vou citar todos, mas os principais a gente vai comentando aqui. Spider-Man Miles Morales, Assassin's Creed Valhalla, Demon's Souls, NBA 2K22, Ghost of Tsushima, versão do diretor, Red Dead Redemption 2, Guardiões da Galáxia, Naruto Shippuden, Ultimate Ninja Store 4, Spider-Man Game of the Year Edition, edição para PS4, não remasterizado. Returnal, Mortal Kombat 11, Death Stranding, Horizon Zero Dawn, God of War, The Crew 2, NB2K21, Bloodborne, Control Ultimate Edition, Injustice, Final Fantasy XV, For Honor, Days Gone, Batman Arcanade, Detroit, Shadow of the Colossus. Vou passando aí, galera, porque se eu visitar todos, vai ficar gigante. Far Cry 4. Vamos aí, todos esses disponíveis. Ghost Runner, Sniper Elite 4, Batman, Lego 3, Tennis World Tour. Vou passando todos aí. Last Guardian, Mad Runner, nunca ouvi falar. Project Cars 3, Final Fantasy 7. O Final Fantasy eu não lembro se tinha em contas estrangeiras, cara. Não lembro. Gretchen Rush 2. Uncharted 4, The Division, Prey, Nioh, Vampyr. Tem muito jogo. Power Rangers. Tealzone Shadow Fall. Uncharted Logs Legacy, versão para PS4 também. NEC. Overpass. Trion's Fusion. Um observando aí, The Messenger. Muito bom, gosto desse game. Tem aqui... Aquele de Pescaria. Sinuca. Desperados 3. John Wick. Aragami. Trine 4. E aí vai, aqui tem uns mais desconhecidos, né? Porcaria. Child of Light. Pona. Tem uns aí que eu nunca ouvi falar, cara. Como o PS Now também tinha, né? Se tiver um bom aí, já comenta aqui embaixo. Bubsy. Mas tem muita coisa, cara. Dandara. Se não me engano, é brasileiro, o estúdio. Tem muita coisa, cara. Death Stranding. Esse aqui é PS4. Tem a versão para PS5 também. Zombie. Tetris, etc. Então, isso aqui, assinando o plano extra, você tem acesso. Aí, assinando o plano Deluxe, você tem acesso à aba Jogos Clássicos. Vamos ver aqui se tem alguma diferença daqueles outros lá. Jack 3. Dark Clown. Red Faction. Esse, se não me engano, é novidade, cara. Não lembro de ter visto lá, não. Vamos descendo aqui. Forms Armageddon tem. O Star Wars. Esse, acho que não estava lá. Dois do Star Wars aqui, ó. Red Faction 2. Esse também acho que não estava. Tekken 2 já estava. Essa aqui. Siphon Filter. Tá aqui. Resident Evil, cara. Esse aqui, eu tenho certeza que não estava lá. Então, tá aí, ó. Resident Evil Clássico. Tá aqui. Esse aqui é do PS1, né? Até já colocar baixar. Depois a gente dá uma olhada. Aí, ó. Então, essa aqui, você tem acesso no plano Deluxe. O plano Deluxe também te dá acesso a estas remasterizações aqui, cara. Elas contam como jogos clássicos. São remasterizações do PS3 para o PS4. Por exemplo, The Last of Us. O God of War 3. Todos esses aqui só estão disponíveis com o Deluxe. Entram como jogos clássicos. Tem jogos muito bons aqui, inclusive a remasterização do Resident Evil, cara. Não, esse aqui é clássico também, mas é o remaster do remake. No plano Deluxe, você também tem acesso a degustações de jogos. Vamos ver aqui se tem alguma, por exemplo, Horizon Forbidden West. Você pode jogar até 3 horas. Tem jogos que são 2 horas. Tem jogos que são 4 horas. Isso aí varia. Mas esses jogos aqui, você pode testar antes de comprar. Também benefício Deluxe. Agora, descontos exclusivos e os jogos mensais, que viram todos os meses, é o plano essencial. Mesma coisa que a gente tem na Plus antiga já, que agora virou essencial. E lembrando que esse catálogo será atualizado todos os meses. Tanto os jogos mensais vão continuar vindo no plano essencial, como o catálogo de jogos vai variando. Alguns jogos saem, novos são adicionados e o catálogo é dinâmico. Ele vai mudando com o tempo. Então, entrei aqui no Resident Evil 1, de PS1 emulado no PlayStation 5, só pra gente ver que tá rodando beleza. PS4 também tem acesso a isso aqui. No PS4, você só não tem acesso aos jogos que são exclusivos do PS5. O restante é tudo nos dois consoles. Mas agora eu vou testar mais um pouco e, tendo mais informações, eu trago aqui no canal. Então, se você ainda não for inscrito, meu amigo, por gentileza, clique no botão inscreva-se, ativando o sininho das notificações. A gente tá sempre atualizando com as melhores dicas, tutoriais e notícias. Comenta aqui embaixo quanto ficou o seu upgrade e se você vai assinar. O pessoal tá me perguntando muito se teremos uma promoção da assinatura da PlayStation Plus. Eu conversei com o pessoal da Zero 3 Games, eles estavam resolvendo ver se conseguiam esse desconto aí. Mas surgindo a informação, eu trago aqui pra vocês. Resident Evil 1, cara, que nostalgia, mano.